E aí pessoal, beleza? E meu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelos 518 mil inscritos, 1 ou 600 mil inscritos, deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal E meu sou o HD. Então bora lá reagir às batalhas do Jailuk. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Ah mano, que que é isso bro? Tá chateado né? Esse cara chateado mano, o Jailuk te matou. Sempre quem reclama do trap é o mano que não tem flow. Bravo, bravo demais mano. Se você não sabe a dança tão gig, esse cara é invejoso, tá chateado pra não tem meu swing. Bravo, bravo demais mano. Essa aqui você perdeu o cocô chupa a bailarina, você é ruim no trap, ô louco meu. Bravo, bravo, fatality mano, fatality. Dialux pirada mano, maçã. Agora você não vai ficar. Eu sou reféu, mano cê sabe na improvisada. Eu vou fazer aqui um estrocadilho e pode ser que eu sei manta aí improvisada. Ei, mano cê sabe como é que eu chego aqui na parada. Eu sou reféu, rima o pastel com água e digo que é intercalada. Não sabe nada. Bravo demais mano. E tem flow, vou rimando na levada. Eu olhei pro Jailuk, olha o convite fazer salada. Ei, tá ligado né meu mano? Pega o microfone que agora é bom. Sabe né mano que eu vou encaixando, sabe tio agora perante o tom. Mano, rima boa sabe que agora você não vai improvisar. Barba descolorida, esse aqui é o Foguinho Trap Star. Oh, tá ligado. Mano, brabo. Verso que agora eu não sou insensato. Esse é o Foguinho meu mano que é viagem. Pega na cobre também no largato. Ei, sabe né mano, fazendo freestyle eu não desmereci. Cê pega na cobre também no largato. Agora eu vou cobrar esse MC. Ei, mano tá ligado eu fazendo freestyle. Verso que agora é inovador. Você tem bigode descolorido. Enquanto nós é a favela bigode de cobrador. Bravo demais mano. Boa parte. Mata ele, Jaiô. Joga no poço todo mundo. Vamos lá. Manda vibe. Mano, você falou de salada? Nego, você é o fila da puta. Mano, sabe como é que eu te ganho com a minha palavra? Vem com essa larga de frota. Bravo demais mano, brabo demais. Você vai morrendo quase. Não é foguinho, tô cuspindo fogo. Eu sou um sarizade. Pega a bola. Olha essa bala. Quero ver se você consegue isso. Você não consegue, Jaiô. Que te mata porque Jaiô não brinca no compromisso. Você falou que é cobrado e largato. Mano, pra mim você é só moleque. Cara, eu sou cobrado e largato. Você não tem flow, então larga do trap. Bravo demais mano. Fatality do Jaiô. Você me chama de tônus. Eu te reduzi a pó. Boa, boa, boa. Quero ver se isso aqui você tem. O Jaiô fez o flow perfeito no pitch. Boa, boa. Amassou, amassou. Amassou, amassou, amassou. Amassou. Mano, agora eu vou falar pra tu. Tá aqui, é a punchline. Hum, enfia no seu cu. É punchline, só que o verso não convém. Você falou de anime, não é punchline, mano. Porque eu sou um punchman. Enfia no seu cu, nessa aqui você perdeu. Joga pra cá, Jaiá tá pulando. Eu não gosto disso, enfia no seu. Fatality, mano. Fatality, fatality. Já look inspirado nesse round destruiu, mano. Bravo demais. Aham, aí ó, ah, ok. Você falou de, ah, ah, oh. Você falou pra mim, ó. Lá no seu olho, mano, mas não olho. Porque essa pessoa pega na minha blusa. Mano, você fala pra eu olhar no olho, mas pensei no olho no olho e matou medusa. É, boa, boa. Você pega essa agora, mano. Vem saber que tá improvisado. Fala que vai me botar na chapa quente. Se acha que cê vai ganhar, mano, cê tá chapado. É, eu já fui mandando nesse MC. É, percebeu que eu falo, ó, o shit. É, você fala que cê avalanche. É, tem a look sufando no beat. É, é, é. Boa, bravo demais. É, tem a look sufando no beat. Tem a look sufando no beat. Você me olha, tá me chamando até de cá do Maverick. É, é, é. Eu sou, 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 você. Tenta fazer isso, só que você não consegue. Mano, essa é a levada muito fácil. Já look mandou muito bem nesse round, mano. Se matem, filha! Se matem, filha! Tchau, tchau, tchau. Quero o queimado. Quero o mesmo barulho. Mais um, quatro blocos. Um, dois, três, vai! Ô, 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 ô. Brabo, brabo demais, mano. Despirada, maçã. E fala que você é favela, mano, eu te mato agora, nesse instante eu dou fuga na canela e ainda enrofa o seu corpo e o Instagram. Mano, cala sua boca, você é muito fraco, minha levada, agora esqueça. Cheia, não dá fuga na canela, porra, porque canelada é na sua cabeça. Porra, brabo, brabo. Mano, essa brilha rima de canelada e canelada, eu te quebro, eu me chamo Anderson Silva. Vou te chamar de Anderson Silva, tá ligado? Vou quebrar sua canela, porque você não representa nem um pouco quando manda esse freestyle na favela. Tá ligado, mano, que o bagulho é louco e agora eu vou retroceder esse fã em casa, resolver esse Anderson Silva na faculdade, tinha PHD. Saber que eu te mato, mano, que aqui cê é escroto. Mato esse MC aqui na frente do povo. Ele to olhar no meu mano, só que é medrojo. Anda que o Silva não quebra a canela, eu te chuto e quebra a canela de novo. Bravo, brabo, brabo. Você não coloca essa batalha em brasa, você quer me quebrar na frente do povo, eu sou favela, filha da puta, eu busco em casa. Boa, brabo demais. Brabo demais, mano, brabo demais. Fatality do Jaluk, mano. Tá ligado que o bagulho é louco e conteúdo é uma parada que você não tem. Enquanto o seu pacamba mira em mim, um capanga mira em tu também. Tá não ligado, mano, que o bagulho é louco e você não entendeu a levada. É claro que eu te peguei de surpresa, botei uma C4 na tua privada. Bravo, brabo demais, mano. Tem que pegar minha levada, mano, a que cê não tá na faixa. Quando esse cara viu que era beatstrap e ele logo queria quebrar a caixa. Cê tá com medo, mano, só que não adianta. Agora você não é bom moço, você queria quebrar a caixa. Encaixando na base, eu quebro o seu pescoço. Pega a mão, você vai tomando a cara. Tá ligando que é o subnível. Cê queria derrubar a caixa pra ver se você consegue achar seu nível. Mano, cê sabe que o J.I. te matando no free. Ei, sopa, quem tem flow? O que esse cara tá fazendo aqui? Boa, brabo demais, mano. Cê vai ter que tomar essa levada. Cara, sabe como é que eu faço nesse freestyle e você não pegou nada. Mano, você vai ter que tomar agora. Já pegou essa improvisada. É beatstrap, você se fudeu. Então toma rajada de trap na cara. Boa, brabo demais. Boa, boa, boa. Brabo demais, mano. Diálogo inspirado. Fatality, mano. Fatality. Amassou, amassou, mano. Amassou. Brabo demais. Destruiu, mano. Diálogo, destruiu. Brabo demais, mano. Diálogo que destruiu nesse round, mano. Você não consegue, mano. Você sabe que cê tem marola. Mano, no beatstrap você é aluno. Cê não sabe que cê tá de marola. Porra, me chama de professor porque cê é beatstrap e eu sou sua escola. Brabo demais, mano. Eu sou sua escola. Eu sou sua escola. Então, rapaziada, o que foi a reação das batalhas do Diálogo? Se inscrevam no canal, ativem o sininho para subir todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo cara em rumo aos 600 mil inscritos. Obrigado pelos 518 mil inscritos. Reagir aqui às batalhas do Diálogo. Os melhores flusos. Melhores fatais, rapaziada. Deixe nos comentários top 5 ou top 10. E se você mais gosta aqui do canal de meu solo HD. Tamo junto. É nóis. Falou. E se você mais gosta aqui do canal de meu solo HD.